Tipos de peidos mais engraçados 2 Peido Bumba Relógio 5 4 3 Oxe, pai, você tá com todo É, eu nem ligo, esse daí é todo avirobado mesmo 2 1 Hum, bombaste com esse cheiro Pois é, a explosão de Chernobyl Verdade, se tinha radiação daqui É mesmo? Então põe a minha bomba nuclear Hum Hum Hum, meu filho, eu vou sair daqui Hum, eu também, porque daqui a pouco vai explodir meu nariz Hum, eu também, que nem eu tô aguentando Medo de sogra Tudo bem, meu filho, é um prazer Entre Pode sentar, meu filho, fique à vontade Ela está no banho, daqui a pouco ela chega Hum Hum Esse modronco que minha irmã tá namorando, é? Hum 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 Eu tenho que dar um jeito desse bicho largar a minha filha Já sei Tira os pés do meu sofá, meu filho Hum 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 Toma lá, peido de sogra Tom e outro Hum 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 Peido de sogra infalível E fedido também Hum Hum Deu certo Hum Peido refrescante Hum 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 Se refrescou, né? Porque meu nariz tá apodrecendo. É mesmo, deu pra sentir o cheiro lá no quintal. E quem perguntou alguma coisa a vocês? Os incomodados que se mudem. Credo, você é muito grosso. Grosso? Ele é um touro que ele é. Aqui o grosso, ó. Mãe, eu vou sair daqui que ele não tá aguentando. Eu também. Antes tarde do que nunca. Pior que tá fedendo mesmo. E eu despojo esse querido. Poxa, boca! Ele vai ver quando ele acordar. Ele tá combinando, olha isso não, olha que não. Ele vai ver quando ele acorda. Por que você não deu pra cá, mãe? Aqui o grosso ou o touro? Aqui o grosso. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Me fala do quê? Eu ainda não tô falando. Pai, Pai, Pai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o que é isso?